Fala Redbangers, voltamos aí autenticamente para gravar mais um vídeo para vocês, o último de dezembro e o último de 2015, e 2016 já começa com muitas promessas, a gente espera, 2015 foi um bom ano musicalmente, apesar de tanta desgraça que aconteceu no Brasil e no mundo, isso daí a gente deixa para comentar em outro momento, mas musicalmente foi um ano foda pra caramba, e 2016 já começa a se pintar como um ano que vai ser foda pra caramba também, então assim, falando sobre os shows que vão rolar aqui em Manaus, a gente já tem confirmado no dia 23 de janeiro o Exodus, que está sendo trazido aí pela Black River, bom, eu espero também que aconteça no dia 27 de fevereiro o Mal Rock Festival, para que isso aconteça, você tem que comprar um ingresso antecipado até agora, dia 31 de dezembro, no valor de 60 reais, você pode comprar lá no quicante.com.br barra Mal Rock Festival, e se tudo der certo, se os caras atingirem a cota lá, vai simplesmente voltar aí pela quarta ou quinta vez aqui em Manaus, tem o Crisio, não é cara? O Crisio que vai tocar com as bandas daqui de Manaus, a Eutanase, a Evo Syndicate e a Necros, né? Então eu espero que aconteça de fato esse festival, que vai ser muito bacana, espero que dê tudo certo. Mas, como disse, interessante, vai ter mais, já tem mais um show confirmado foda pra caramba em 2016, que vai ser no dia 24 de março, que é nada mais, nada menos do que o Sinistro, ele tinha essa data confirmada em Belém, mas a data foi cancelada e foi confirmada aqui em Manaus, então Sinistro está confirmado aqui em Manaus, cara, um show, a princípio os ingressos antecipados custaram 80 reais, ele vai tocar na companhia da Infection e da Incessant Stamation, até o momento, se a gente souber de mais informações, a gente passa aí pra você, mas fica ligado, já comece aí a planejar aí uma graninha pra março, porque vai ter show foda, do Sinistro, a banda da Holanda, Death Metal das Antigas aí, aqui em Manaus, é uma novidade pra gente. É isso aí. Bom, vamos falar agora sobre as novidades que vai ter aí na semana no canal, né? Primeiro vídeo do programa que a gente vai colocar no canal vai ser o nosso tradicional quadro de indicações de álbuns, depois um Metal Relics falando sobre um álbum do Ronnie James Hill, a gente tinha que falar de um álbum da carreira solo desde aqui, na verdade, a gente vai falar sobre o Dream Evil, e também vamos colocar mais um vídeo falando sobre os estilos do Heavy Metal, né? Dessa vez nós vamos falar sobre o Trash Metal, nós vamos ter uma pequena participação aí do Vitor Rodrigues, né? Do Voodoo Chris, que fala um pouco também sobre o que esse estilo representa pra ele, então é isso que vai rolar aí na semana. Fora isso, a gente também queria agradecer aos mais de 300 inscritos que a gente conseguiu nesse ano de 2015, nesse período curto que a gente tem aí no canal. Obrigado pelas tantas e tantas visualizações que a gente conseguiu. Agradecemos aí a todos que acompanham o que a gente vem fazendo, o que a gente faz de coração, na verdade é uma diversão, né? Falar sobre uma coisa que a gente gosta, né? A gente gosta de Heavy Metal, e a gente fala sobre isso. A gente tá cansado de falar que a gente não é o pica das galáxias de nada, a gente não é especialista de coisa nenhuma. A gente só fala sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente ama, e a tendência é a gente fazer isso cada vez com mais esmero aí pra você. E uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente pede pras pessoas comentarem, né? Darem indicações de ideias, de álbuns, de bandas, e críticas, se for o caso, pode criticar, não tem problema nenhum. Comente no vídeo ou então na nossa página do Face o que vocês acham do que a gente tá fazendo aí. A gente já fez dois Metal Reddits baseados nos comentários que fizeram, e a gente agradece a ajuda de todo mundo, e a ajuda do próprio United Play Metal. Hoje o Jander não é possível estar presente aqui nesse programa que a gente tá gravando, mas ele manda aí um abraço pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa temporada, em 2016 a gente vai voltar com um novo cenário, novas programações. Assine o canal e apoie metal. Valeu!